E aí amigos e amigas aqui do canal, nós estamos aqui em mais uma gameplay, primeira gameplay que eu falo de futebol E antes de qualquer coisa gente, antes de começar aqui, se inscreve no canal se você é novo, compartilhe o vídeo Deixa um like que é muito importante, é a primeira vez que eu vou fazer gameplay de futebol gente Eu tava jogando aqui no MyClub, aquele PESLIT 2018 né, e eu tava jogando faz umas 4 semanas que eu ando jogando né E eu resolvi fazer a gameplay pra gente fazer um teste aí com o pessoal online Porque eu pedi É, porque minha esposa insistiu, porque eu ainda tava meio precioso de fazer essas gameplays de futebol Até porque de vez em quando eu dou umas cabaçadas né Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou organizar aqui o meu time E eu tô vendo que esse time tá muito apelão, vou ter que arrumar ainda né Não é que tá apelão, é que ele tá acima do que é permitido aqui de pontuação Vou ter que arrumar o banco de reservas né, mas tudo bem Eita, saí aqui sem querer Volta, volta É muito forte Deixa eu arrumar aqui o time titular Desculpa Gente, foi sem querer Agora deixa eu diminuir a pontuação desse time aqui pra ficar Ok, senão não vou conseguir Conseguir aqui manter o time né Dá problema Então vamos mudar o atacante aqui Tá, tá um reservinho aqui mais ou menos Ok De ponta esquerda Eu vou tirar o Cueva Já sei O que eu vou fazer, não vou tirar o Cueva não, vou colocar um meia de ligação que é bom Tem uma pontuação mais baixa e voilá Temos aqui Agora só preciso colocar meu outro Zagueiro que tem a pontuação alta que é esse aqui É lateral direito mas como o zagueiro ele é 80 Deixa eu recuperar A existência aqui do meu time titular Tava jogando com o time em reserva né Já tinha terminado a campanha E Resolvi jogar com os reserva só pra Cumprir tabela e tentar restaurar aí a estamina de alguns Que deu certo Outros ainda tão meio Cambaleados né Mas beleza Acho que tá bom aqui Beleza Vamos lá gente Vou procurar um jogador aí E Bora Eu vou cortar as partes que Vão dar load né Ou Que vão procurar Aí outros jogadores Agora que a gente vê a escalação do time Essas partes eu vou cortar Se não demorar muito né Se demorar Eu corto Bom gente Só pra falar Adiciona meu ID Pra gente jogar Também um line aí Tirar uns contas de vez em quando Deixa eu ver aqui Olha Avaliação de cortesia 3A Triple A Quer dizer que eu não saio das partidas Tá gente Pra vocês verem Só teve uma vez Que a conexão Que O modem deu pau E caiu Uma vez O resto foi Tranquilo Pontuação de trezeiro de dezesseis Piqui Futebol E palmeirense Eita Timinha Tá bom Rafael Benzema Eita Benes É um time razoável Ataque bom Nossa Ele vai abrir tudo Nossa O que ele vai fazer ali no esquema tático Eu nem vou falar nada Vai que dá certo Tem um buraco no meio ali Esses caras que jogam online Às vezes não Bem Deixa pra lá Olha Tem até um Banco bom Tem o Malcom Felipe Basco Não Felipe Basco não Mas tem o Malcom Tem o esquerdo Tem um Tem um Um time reserva bom Banco bom Eu tá baleado aqui Olha O goleiro Titular dele O reserva dele É meu titular Vocês virem aí Eu tô com 77 Deve ter já Tudo bem Eu não vou mexer na tática Porque tá certo ali É o esquema tático Que eu uso mesmo Desde sempre Já jogava com isso aqui Com o Master City Colocava o goleiro na frente E montava o time aí Pra ficar um time rápido Nesse caso aqui Como é o O Mandzukit no ataque É um Um pouquinho mais pesado Mas mesmo assim Ele resolve Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Tomara que não tenha conexão ruim Porque eu odeio Quando fica dando Slowdown na conexão Não sei se vocês Como Como se comporta Quando a conexão é ruim Até o tempo Até o tempo pra responder O jogador Te responder Olha Finalmente recebe de volta Dos seus times mais tradicionais Como é legal Poder sentir os torcedores Com alegria De poder reviver Os grandes jogos Até na hora de Trocar o jogador Pra ajustar a defesa É ruim Eita Eita Uma coisa que eu não gosto De colocar Olha Fui ser fominha Olha que deu aí Beleza Benzema Benzema Pra tirar a bola dele É chato demais Vamos ver aí Ricardo Goulart Mamos o kit Faz o pivô aqui Hum Quase E aqui Que eu posso fazer Eita Pega essa bola aí Tocando O esquema aqui Esse esquema tático É você ir Rodando a bola Se você ficar Querendo levar Na velocidade Querendo ficar Só correndo Não dá certo Tem que triangular Um pouquinho Tem que tocar Não dá certo Aí dá o momento certo Dá um chute De fora da área É isso aí Tentar subir Com os laterais Também é É bom Tá isso aqui Pela Normalmente Colocaria o Tyson De segundo Opa O lateral Não passou Ô Tyson O que você fez aí Meu filho Eita Tá meio estranho Aqui esse jogo Acontecendo umas coisas Aqui que normalmente Não acontecem Mas beleza Vamos tentar botar a bola No chão aqui O Paresma Beleza Cruzamento Cruzar aqui Opa Gol Beleza Era pra ter sido um golaço Mas peguei Mas peguei o rebote Mas peguei o rebote Falemos o que tinha um pouquinho mais pesado Mas caiu no pé dele É gol Se você tiver uma boa mira Meu amigo Você faz gol Então fiz falta aqui Vamos lá Eita Ele Xarawi Nem tinha visto ele na escalação Acho que eu Olhei tão rápido Que nem preciso atenção Precisava atenção Que tinha ele Xarawi Na escalação dele Ricardo Goulart Cadê aí Ricardo Goulart Não Bicho ali Era pra olhar minha jogada Olha Até apertei o triângulo aqui Sem querer Deixa eu Rodar aqui Isso Impedido Olha Pouca coisa Esse gol ali Tem que rodar um pouquinho o jogo Se ficar parado ali Tudo bem que de vez em quando Assim Eu tô no 1x1 com o jogador Ou 2x1 com o jogador Não tem ninguém pra tocar Aí eu tento arriscar um Uma jogada individual Mas é Muito raro Antigamente quando Quando eu comecei a jogar Nesse modo aqui Né Tava um tempinho parada Aí eu Dava essas cabeçadas De querer De querer Sair driblando todo mundo Como eu falei Aí É um dos poucos casos Que eu tento Fazer a jogada individual Mas Se você tentar Dar muita Jogada individual Você perde a bola Não sei que você tenha Um bom encontro de bola Um bom jogador Um Messi Um Neymar Que você saiba Cortar Porque Caso contrário Esquece Vai rodando a bola Meu filho Ó Como eu falei São algumas oportunidades Que você pega Gira Quando você vê Que tem Espaço pra isso Porque se você quiser Passar por 1, 2, 3 O negócio Fica Difícil Ó Tentei passar por 2 ali Lógico Não vai dar certo ali Opa Vai Vai que dá Um quase Tentar aqui Beleza Nossa Apesar que eu não tô tão bem Nessa partida aqui Mas Deu pra ter uma noção aqui Deixa eu ver se Os jogadores não tão cansados Talvez o Ricardo O segundo tempo O Ricardo Goulart Acho que eu vou tirar O Ricardo Goulart Ele tá meio cansadinho Mas quem que eu vou colocar aqui Tá Vou colocar o Tyson aqui Vou jogar o Cueva pra cá Beleza Vamos pro segundo tempo Ela tá mexendo ali Deixa ele mexer Vambora Vambora Bora Gosei muito dos Tocs aqui Sem necessidade Vamos lá Beleza Beleza Eita Uma coisa que eu sinto Bastante É que O online Ele Demora muito Pra trocar o jogador Às vezes eu fico na mão Na defesa Por conta de Jogador que não foi trocado Ô droga É pra ter jogado em profundidade ali Tô errando uns Toques aqui Sem necessidade Acho que é porque eu tô fazendo a gameplay Que eu quero fazer bonito Não Deixa eu jogar direito aqui Gente Uma jogada sensacional Que belo contra a Copa Eles não mereciam perder essa chance Ganhou essa com o corpo Tá Vencei aqui pro Quaresma Ô droga Cortei na hora errada Cortei muito depois Mas beleza Ah Impedido Tá Com os comentários Impertinentes De Mauro Betting Ô meu Deus do céu Eita Foi falta Não existe Nem deixa eu ver a falta Como foi Ô meu filho Isso Bota pra correr aqui Hum Passou por pouco Eita Eita Rio Toque aqui Vai cruzar aqui Ô droga Será que ele faz Não acredito que eu vou Ai Deveria ter ido do chutão Beleza Parece ficar brincando a defesa Vamos lá Passou muito bem pelo alto Hum Não deu Vira ter cruzado na área Fazer um lançamento longo Isso Isso Isso, um pouquinho mais forte. Ô droga. É, os lados de esquerda aqui não estão dando muito certo não. Vou tentar com o Quaresma ali para o direito. Boa, uma coisa boa é que a minha defesa é... Ô cara, vacilou aqui. Minha defesa é boa, ela corta bem. E vamos lá filhote. Opa! Opa! Tá, vambora, vai. Boa! Nossa, eu não acredito que eu perdi esse gol. Meu Deus do céu. Acho que eu deixei o cara até perplexo. Inacreditável. Ele percebeu para onde ia o tiro de meta e fez o corte na hora H. Só falta ele empatar. Se ele empatar vai ser merecido, porque eu estou vacilando muito. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Tentou a bola enfiada. Vai meter para o gol? Manduzukit! Ah! Finalmente, né? Como eu falei, Manduzukit ali é caixa. Se tiver uma boa mira, acabou. Agora a vantagem subiu para dois gols. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Marcou o segundo gol dele hoje. O time fica em uma posição muito mais tranquila. Boa! Oh, meu filho! Por que você não avançou, Manduzukit? Sem fazer falta, meu filho. Sem fazer falta. Sem carrinho. Vai limpo. Agora é chutão, rapaz. Beleza. Ganhei. É isso aí, gente. Ganhou a partida. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho pontuação aqui. Se não tiver nenhum contato para renovar, vamos ver se eu consigo pegar algum jogador aqui. Vamos lá. Próximo. Deixa eu ver aqui. 14. Primeira vitória. Tá, vamos lá. O bom é que eu me adaptei muito bem a esse esquema tático aqui. Depois de ter batido a cabeça pra caramba, consegui achar um aqui. Vamos lá. Agora fica a pergunta, eu tento empresário especial ou melhor empresário? A vontade de pegar um jogador, claro. O jogador famoso aqui é... Tá, vamos arriscar, vai. Acho que a graça aqui do vídeo é... Vamos ver a minha reação aqui se eu conseguir. Então, vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, não. Alberto More... Nossa Senhora. Tá. Deixa aqui pro banco de reservas que ele... Tava sem laterais esquerdos. Agora tenho três laterais esquerdos. Tá bom. Tá bom ou não? Tá ruim. Gastei 10 mil reais nessa porcaria aqui. Mas beleza, gente. Bem, se vocês curtiram aqui a gameplay, não se esqueçam de deixar o seu curtir aqui, se inscrever no canal. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau. Tchau.